É um capso e nós vamos falar agora da última ideia do Macron, que é o imposto internacional para combater a pobreza e a favor do clima. Olha só, imposto contra a pobreza e a favor do clima. Eu consegui imaginar perfeitamente para matar os pobres para os ricos ficarem em um clima bacana. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Helena e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Macron está sugerindo impostos internacionais. Essa ideia não é nova. Vocês sabem, a própria Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro americano, também criou essa iniciativa de impostos corporativos globais e coisa e tal, que não que nós temos que taxar empresas no mundo todo. Qual é o problema desse pessoal? O problema desse pessoal é que o mundo está cada vez mais globalizado. As pessoas conseguem se escolher para qual localidade que elas vão, onde é que elas vão pagar imposto, onde é que elas vão viver, onde é que vão montar a empresa e coisa e tal. E nesse caso, evidentemente, as pessoas escolhem os lugares com menos impostos. Evidente que é assim, por óbvio. Então, o que acontece? Qual é o problema dos governos? Eles querem aumentar os impostos, mas se eles aumentarem os impostos, as pessoas saem dali. Aconteceu isso com a França, com o imposto de grandes fortunas. Eles botaram imposto de grande fortuna, rapidamente os milionários, saiu tudo da França, a Argentina aconteceu a mesma coisa, e aí é uma desgraça. Não apenas o governo deixa de arrecadar, não arrecada de fato o que imaginava que iria arrecadar com imposto de grande fortuna, como pior a economia do país como um todo, porque agora tem menos gente com dinheiro investindo naquele país. E isso acontece em todos os níveis. Se taxar a empresa de algum tipo aqui no Brasil, as empresas desse tipo no Brasil vão para outros lugares. É muito melhor do que ficar pagando imposto esporchante por aqui. Aí, qual que é a notícia agora? O que esse pessoal está querendo? Não, imposto internacional. Imposto que vale para tudo. Então, ele está falando aqui que não, mas é por um bom motivo, é contra a pobreza. E repara, quando ele fala contra a pobreza aqui, é lógico que as pessoas imaginam que ele está dizendo que é para reduzir a pobreza, para as pessoas ficarem mais ricas. Mas só que é um contrassenso isso. Porque imposto empobrece as pessoas, empobrece a sociedade. Então, não existe imposto contra a pobreza, só se você entender essa palavra aqui, o contra de forma literal. É para ferrar a pobreza mesmo, é para ferrar quem é pobre. E que é basicamente, é muito alinhado com esse negócio de a favor do clima, né? A favor do clima dos ricos, né? Vocês sabem, todo esse movimento de verde ambientalista, são os milionários do mundo. Você pode ver, quem propaga esse tipo de coisa não é Brasil, não é África, é a Europa, Estados Unidos, é o pessoal milionário que vive bem, e fala aí, caramba, a gente tem que matar essa pobraiada que tem no mundo aí, porque senão, se o pessoal chegar no nível de consumo que a gente chega, não funciona, né? Então, aí, eles inventam essas regras que não pode usar gasolina, não pode comer carne de boi, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, para quê? Para matar os pobres, né? Você é o carbono que eles querem acabar, no final das contas, e aí, para matar os pobres, e pronto. Aí, fica eles no clima legal deles lá, e coisa e tal. É uma besteira sem sentido nenhum isso daí. Eu já falei, não é que eu esteja dizendo que não tem problema climático. Tem problema climático, sim, existe problema. A questão é, governos não vão resolver esse problema. O governo não resolve esse problema de jeito nenhum. O que o governo vai fazer é usar esse problema para arrecadar imposto. É o que eles estão fazendo aqui, ó. Querem impostos internacionais sobre comércio, tá? Para acabar com a pobreza. E a favor do clima, né? É aquele papo de sempre, né? No final das contas, o que vai acontecer com esse imposto internacional aí? Vai ser mais um imposto que vai entrar no bolso dos políticos, que vai ajudar os políticos a se comprarem, a venderem, e a fazerem política e coisa e tal, e os pobres vão acabar se ferrando novamente, porque eles vão ficar só na ponta que paga esse imposto. O clima, essas medidas do governo não vão resolver coisa nenhuma de clima no final das contas, e é isso o resultado, né? Então, mais uma vez, olha só, ele fala aqui que ele quer, não porque ele quer a favor de uma tributação internacional para o comércio, aí ele fala aqui que não é possível, porque o transporte marítimo é dos poucos que não estão sujeitos a impostos e coisa e tal, e por que estariam, pô? Por que estariam? A melhor coisa que tem é você ter atividades que não estão ligadas a impostos, porque, lembra, todo imposto é imposto sobre a sociedade. O político adora te convencer que ele vai taxar os ricos, vai taxar os bancos, vai taxar as empresas de petróleo, vai taxar não sei o que lá, porque aí você fala, bom, beleza, eu não sou empresa de petróleo, eu não sou banco, eu não vou pagar isso. Não, você vai pagar isso sim, porque quando ele taxa a empresa de petróleo, na hora que você for abastecer o seu carro no posto de gasolina, você vai estar pagando o imposto da empresa de petróleo, é lógico. Aquele combustível ali agora é você que está pagando o imposto deles. Ah, está taxando os bancos, né? Lindo. Banco tem que taxar banco mesmo, porque banco é tudo mal, eu não gosto do Itaú, não gosto do Bradesco, é tudo uma cabada de rico, capitalista, tomara que taxe mesmo. Sabe quem vai pagar o imposto dos bancos? É você, seu idiota, que tem conta nesses bancos, porra. Você não vê lá na sua conta, lá, que vem de vez em quando umas tarifas que você paga? Pois é, essas tarifas é você pagando o imposto de banco. Todo imposto que o governo cria é imposto sobre a sociedade. Não interessa que nome que ele dá. Ah, imposto sobre serviço, imposto sobre isso, imposto sobre aquilo. Nada disso importa. É todo imposto, é imposto sobre a sociedade. E a sociedade inteira paga o imposto. É uma idiotice isso daí. Esse truque de dizer, não, vou fazer imposto sobre essa atividade aqui, porque essa atividade é ruim, eu vou cobrar mais na cerveja, porque a cerveja faz mal para as pessoas, eu não sei o que lá. No final das contas, ferra todo mundo do mesmo jeito, porque sempre é isso, sempre a sociedade, a economia, ela dá um jeito de deslocar esses custos e acabar todo mundo pagando essa brincadeira do mesmo jeito. É o caso dos milionários, não, imposto sobre grandes fortunas. Ah, o cara é rico, tem que pagar imposto mesmo, é isso aí. Tomara que cobre muito imposto dele. Mas isso aqui acontece, o cara repassa o imposto, ele é rico, cara, ele pode fazer isso, ele repassa o imposto para a galera, pelas fábricas que ele tem, pelos investimentos que ele tem, e acaba você, o idiota, pagando isso. Ah, Elon Musk, que absurdo. Tem que cobrar mesmo o imposto de grandes fortunas do Elon Musk? Beleza. Aí vai você aí comprar um carro da Tesla, ou comprar o selo azul do Twitter, adivinha, tu tá pagando o imposto do Elon Musk, cara. Todo imposto é imposto sobre a sociedade, esquece esse negócio. Ah, não, tem que tributar os outros. Isso é truque de político para conseguir enrabar você com esses impostos. Eles falam que é imposto do banco, você fala, é, eu não gosto de banco, deixa foder lá. Não, você tá pagando tudo, tudo é você que paga. No final das contas, só existe imposto sobre a sociedade, é o único que existe. E aqui tá o Macron querendo fazer o imposto mundial, porque ele tá vendo, né, porque cada vez mais as pessoas estão se livrando desse negócio, estão querendo pagar menos imposto e coisa e tal, só imposto mundial resolve. Esse pessoal vai conseguir fazer isso? Aquela iniciativa da Janet Yellen não foi pra frente, não. Alguns países aceitaram, né, o Brasil aceitou, porque o Brasil também já cobra muito mais do que o que era o piso que eles falavam lá. A ideia dela era um piso de 15% de impostos corporativos e coisa e tal, então o Brasil já meio que tem isso mesmo. Mas no final das contas, vários países não aceitaram, porque tem muito país que vive disso, de cobrar pouco imposto e as empresas irem pra lá, né. No final das contas, fez água. E é o que eu falo, é a teoria dos jogos, que o pessoal usa no Bitcoin e que aqui também vai servir pra destruir os estados. O pessoal quer imposto global, mas se todos os países do mundo cobrar o imposto global, vai ter um incentivo enorme pra alguns países não cobrarem, porque aí eles ganham dinheiro danado, vai um monte de empresa pra lá. Então não tem jeito, nunca que eles vão conseguir esse arranjo que eles querem aqui. O Macron fica falando isso daí, vai continuar reclamando e felizmente não vai conseguir nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.